Olá, a presidenta Dilma Rousseff e o governador Eduardo Campos de Pernambuco participam daqui a pouco de uma aula inaugural do curso de medicina na Universidade de Pernambuco, em Garanhuns. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem outras informações. Olá, Renata, boa tarde. Olha, o prédio da universidade foi reformado, ganhou um anexo com 16 novas salas e também toda uma estrutura de equipamentos, como computadores, por exemplo. Um total de 3 milhões e 590 mil reais é uma estrutura que vai dar um bom suporte para os atuais 1.600 alunos aqui do campus, distribuídos em 8 cursos de graduação. 9, já contando com o curso de medicina que vai ser inaugurado daqui a pouquinho pela presidenta Dilma Rousseff. Aliás, esse curso de medicina aqui do campus de Garanhuns é o primeiro do interior do estado de Pernambuco, justamente para atender toda uma demanda da população que vive hoje aqui no agreste pernambucano. Quem detalha para a gente é o diretor aqui da universidade do campus de Garanhuns, Pedro Falcão. Boa tarde, obrigada pela presença. O que representa isso tudo, diretor? O início do curso de medicina aqui em Garanhuns, ele modifica a história, não só de Garanhuns, mas de toda a região agreste de Pernambuco. Uma vez que esses estudantes de medicina, não só a questão do curso, mas eu diria que quando esses estudantes já estiverem, a partir do segundo período do curso, nos PSFs da cidade, no hospital, atendendo justamente a população com déficit de médicos que nós temos no interior, isso vai dar uma reviravolta, não só na educação, mas também na saúde aqui do interior de Pernambuco. Muda então toda uma estrutura para a região, não é? Sem dúvida. Isso inclusive na questão dos professores que estão chegando na cidade, inclusive até na questão da economia local também tem interferência na economia, uma vez que tem estudantes vindos de outras cidades e isso interfere também na economia, uma vez que esses estudantes estão vindo morar em Garanhuns, desalugando casas, apartamentos, né? Então tem várias vertentes que ele tem essa importância aqui para Garanhuns. Quer dizer, é uma região do interior, é o agreste, então quer dizer, são novos profissionais que estão entrando, estão se ramificando nessa região, uma melhoria então para a área da saúde, hein? Sem dúvida. Nós tínhamos criado o curso de psicologia há quatro anos atrás e justamente Garanhuns passa a se transformar, eu diria, num polo de educação, de ensino superior na área de saúde, uma vez que os cursos que tinha aqui no passado eram a maioria deles na área de formação de professores. É, diretor, na sua avaliação, qual que é a sua avaliação sobre esse programa de expansão do governo federal, principalmente na área de educação? É necessário, são necessários investimentos nessa área? Não tenho dúvida, eu tenho dito inclusive que nós estamos passando aqui no interior de Pernambuco a inverter os caminhos. Poucos como eu que tive a oportunidade de sair para estudar na capital e voltar, né? Agora os estudantes estão tendo a oportunidade de fazer seu curso superior aqui no interior de Pernambuco, não só em Garanhuns. Tem o programa de expansão do governo federal através das universidades federal e federal rural, que se instalou já em Pernambuco, bem como a Universidade do Estado de Pernambuco, com a criação da UPE, da Universidade de Pernambuco, em Garanhuns, em Arco Verde, Salgueiro e Caruaru, uma vez que anteriormente todos os cursos estavam concentrados na capital. Perfeito, muito obrigada. Conversamos aqui com Pedro Falcão, que é diretor aqui da Universidade de Pernambuco, com o campus aqui de Garanhuns, que fica no Agreste Pernambucano. Então estamos passando aí essa notícia, 40 novos alunos do curso de medicina, que em breve vão se tornar profissionais para atender toda essa região do interior aqui de Pernambuco. Renata. Obrigada, Aline. Bom, e nós voltamos a qualquer momento com a participação da presidenta Dilma Rousseff e do governador Eduardo Campos de Pernambuco, na aula inaugural do curso de medicina da Universidade de Pernambuco, em Garanhuns. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Aline.